é do plantando sem dificuldade seja bem vindo mais uma vez a todos aqueles que não são inscritos se inscreva aqui no nosso canal ele vai estar aqui embaixo ou aqui em cima fique à vontade para se inscrever né aqui nós vamos fazer mais uma mudança desses pés de alface aqui ó o tanto que tem nesse nesse vaso o tamanho do vaso né tá cheio de pé de alface hoje vou fazer a mudança deles já estão no tamanho certo para fazer a mudança já mudei alguns mas vou fazer esse vídeo aqui para vocês verem né como é nós podemos plantar né e colher um alimento sem agrotóxico né muitas pessoas acham que não não consegue mas tá aí ó e aqui eu não coloco muita coisa é aqui o único material que eu utilizo é o adubo e o esterco de de gado né a única ferramenta que eu tenho é uma faca e as minhas mãos e vamos fazer essa mudança seja bem vindo a nova mudança desses pés de alface né são eu não não quase nem utiliza faca ou utiliza mais assim a mão é para fazer um buraco aqui no nos vasos para poder plantar os pés de alface beleza é fácil é prático ó eu plantei esse aqui foi com oito dias já tava já germinando já os pés de alface beleza é que eu só com o dedo aqui eu vou fazendo esse procedimento aqui ó para abrir a vala aqui para plantar os pés de alface beleza pronto tá aí e eu vou pegar o pé de alface inserir nesse local aqui para que ele venha nascer com mais força com mais vigor e mais bonito beleza tá ali já coloquei um vamos aqui pegar o outro e vamos tirando isso daqui com a mão mesmo você pode fazer isso né o tamanho da raiz dele você vai colocando aqui ó e depois eu vou tampando aqui para poder eles ficar melhor beleza então vamos aqui eles estão enrolados nos outros eu demorei tirar porque eu tava ainda com procurando essas esses vasos aqui para plantá-los beleza então aqui já tem mais dez dias que eles estão aqui nesse nesse vaso tem alguns que fica pequeno eu nem planto eles eu vou plantar os que estão mais forte mais bonitos que estão mais vigorosa que aí eles nascem bem mais cheios e bom para o alimento beleza tá aí o pezinho também da raiz dele é geralmente com 45 dias mais ou menos se eu não me engano é vocês que já tem mais conhecimento me corrigem mas com 45 dias já estão pronto para fazer a salada para colocar no na comida beleza então vamos lá vou fazer o mesmo procedimento no outro aqui ó geralmente o plantelos todos juntos juntos antes ó molhei antes a terra para poder fazer esse procedimento beleza para poder vocês não matar os pés de de alface de vocês não é difícil você ter o seus pés de alface dentro de casa é barato você compra é 1,99 a a caixa que vem com um monte desse pés de alface desse pés de alface e é legal isso aqui é uma terapia para quando você chega do trabalho às vezes chega um pouco cansado exausto aí você vem aqui faz essa esse plantio e aí tu fica mais relaxa mais descansa a mente e vamos nessa eu faço as mudanças depois eu vou fazer a mudança desses outros não vou filmar o meu rosto agora eu uso segurando uma mão eu sei que é um pouco complicado mas é o segundo vídeo que eu estou fazendo primeiro eu fiz plantando mudando a melancia levando que eu levei para a chacra acho que vocês vão ver o vídeo tem o vídeo aí já postei ou quer dizer estou postando ele agora né fazendo esse plantio aqui postando o vídeo e os pés de melancia depois eu vou mostrar para vocês como ficou lá na chacra beleza e geralmente quando a gente planta os pés de alface não precisa você plantar ele muito fundo depois eu vou gravar um vídeo mostrando como você pode plantar o pé de alface beleza as sementes tem gente planta muito fundo e eles morrem eles não nascem não chega germinar beleza pronto aí já joguei ali então o outro aqui para a gente fazer mais outra mudança e o legal dele do alface é que você pode molhar ele duas vezes por dia né geralmente eu molho de manhã e na hora que eu chego do trabalho bem tardezinha já na quando o sol está se escondendo aí eu estou plantando molhando já aguando eles para eles não morrerem beleza e aqui eu vou fazendo esse procedimento sempre com a mão mesmo não precisa muita coisa não o pessoal faz outro coloca outro tipo de adubo tem vários tipos faz uma misturada aí doida que eu ainda nunca fiz mas que depois eu vou que nem eu falei no outro vídeo vou fazer experimentar para ver se fica melhor eu sei que os meus pés de alface estão bonitos né olha aí depois eu vou mostrar o outro os outros que eu já mudei os outros que já foram mudados para os respectivo local o local dele para estar mais bonito beleza e aqui só com a mão mesmo eu vou mudando não precisa muita frescurite não beleza aqui é só você vê isso aqui ó vou tirar ele aqui agora sei que está ficando um pouco difícil porque é só com a mão só mas depois eu vou fazer um negócio um um negócio mais esquematizado olha como é que esse aqui está bonitinho olha aí o tamanho dele tá lindo em breve estarei aqui comendo uma saladinha com esses pés de alface com esses belos pés de alface beleza olha o outro como é que está filé bonito olha lá tão pequeno vou mostrar os outros que eu já mudei eles tão pequenos porque tão todos juntos né como eu demorei a arrumar as vasilhas para eles ficou um pouco difícil deles expandir porque cada um no seu local fica mais é quando ele fica mais arejado fica melhor eles crescem mais rápido e mais bonito olha alguns estão aqui ó que estão juntos estão bonitos vou mostrar daqui a pouco outros que eu já mudei e vocês vão ver como que eles estão bonitos é fácil não é difícil vocês fazer essas plantinhas dentro de casa aqui ó eu estou usando aqui para você ter ideia uma garrafa que eu cortei né uma garrafa de refrigerante e aqui também tem um vaso que é de shampoo que minha esposa usava no salão shampoo de condicionador eu corto ele aqui ó no meio aqui e faço plantio beleza aí agora eu vou mostrar o outro os que eu já fiz a mudança olha como é que eles estão bonitos pra vocês terem ideia olha lá o tamanho deles tão grande verde ó tão todos verdinhos ó tá vendo aí eu vou jogar só mais um um adubo aqui para poder ficar mais em cima para eles crescerem mais bonito ainda beleza gente era isso que eu tinha para mostrar para vocês em breve em breve gravarei outro vídeo mostrando a para vocês como que planta né não é difícil é fácil a outra coisa meus ainda não tô gravando o meu rosto porque tô me acostumando com as os holofotes com as câmeras beleza mas em breve estarei aí gravando mostrando meu rosto para vocês beleza tá aqui ó as folhinhas as folhas gente muito obrigado deixa o seu like aí curte a nossa página aí no o nosso canal e se inscrevam né ficar à vontade e obrigado e até a vitória